Olá pessoal, aqui é o professor Márcio. Agora com a resolução do exemplo G2 da unidade 8 de misturas e soluções, em que nós vamos determinar a massa de soluto necessária para se atingir uma determinada concentração. Então, nós temos aqui que o volume de solução a ser preparado é 0,25 litro, a concentração desejada é 0,0380 mol por litro de sulfato de cobre em solução. Só que nós só dispomos de sulfato de cobre penta-hidratado. Mas a relação sulfato de cobre penta-hidratado para sulfato de cobre dissolvido é 1 para 1, ou seja, cada mol de sulfato de cobre penta-hidratado que eu dissolver equivalerá a 1 mol de sulfato de cobre em solução. Então a relação é 1 para 1. Eu preciso saber, então, para produzir uma solução de sulfato de cobre com essa concentração e esse volume de solução, eu preciso saber quantos mols, ou melhor, quanta massa de sulfato de cobre hidratado eu preciso. Bom, eu preciso descobrir, então, quantos mols de sulfato de cobre eu preciso para poder, então, pesar o sulfato de cobre penta-hidratado. Então o número de mols é dado pela concentração molar multiplicada pelo volume, ou 0,0380 mol por litro, vezes 0,25 litro. Encontro que eu preciso de 0,095 mol de sulfato de cobre. Portanto, eu precisarei de 0,095 mol de sulfato de cobre penta-hidratado. Aqui está a relação. Bom, então, a massa de sulfato de cobre penta-hidratado eu vou obter a partir da massa molar do sulfato de cobre penta-hidratado, que é 249,6 grama por mol. A massa molar, que é em grama por mol, é igual a massa sobre o número de mols. Assim sendo, eu passo o número de mols multiplicando e deixo a massa em evidência. Massa é igual ao número de mols vezes massa molar média, igual a 0,095 mol vezes 249,6 grama por mol. Assim sendo, encontro que a massa de sulfato de cobre hidratado, que eu preciso medir na balança, é 2,3712 grama de sulfato de cobre penta-hidratado.